A região dos lábios está debaixo d'água, gente. A gente passou em baixo d'água. A bolsão d'água. A lagoa não bota água aqui não, bota. A lagoa, a gente joga água aqui na rua não. A lagoa não bota água aqui não, bota. A lagoa não bota água aqui não, bota. A lagoa não bota água aqui não, bota. Obrigado.